Fala a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes só os vens, pera só ligação Chapada e bolada, sobrando que você é o bem Desculpa a ligação Quem vai começar? Vai O Bota Tem que escolher A gente vai ficar na live, porque ela sempre tá bom Aí família, você que tá na live Você tá ouvindo tudo que tá acontecendo aqui Se tiver o beat alto, a voz dos MCs Avise, mano, que a gente vai regulando aqui conforme a necessidade Tá jóia? Fizemos os testes, tava tudo bem Então eu espero que vocês ouçam com qualidade todas as rimas E o bicho vai pegar Quem começa? Primeira batalha da noite WM vs Zulusão WM começa de DJ Luconha Senta nóis, moleque Corso Chega comigo, galera, aqui, ó Eu quero ver, eu quero ver E aí família, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Tá ligado, meu mano, que eu já banco na rima Não caga, eu tô manto Por isso que cê já tá vendo Que se o papo é cloro, eu já desmante Será pra cima ou vai pra baixo? Eu não sei, meu parceiro não me acha Por isso mesmo que eu nunca me perco Eu te pego na rima e nos becos Mas não pega nos becos, truta Pode ficar tranquilo, quem diria? Se tem mais massa, é sulusão Não fique tranquilo no sol da Bahia Pode ficar bem tranquilo, meu trutão Porque você sabe do procedimento Fica perdido nos becos Mas fica perdido também nos meus argumentos Acho que não, truta Cê sabe que eu tô com o papo alçado E no final você tá ligado Que nós capotamos mais um breca no seu carro Capota mais um breca, meu parceiro Pode crer, eu passei no switch Olha só, cavalinho de pau Nós não capotamos, só faz drift Por isso mesmo pra mim, cê é mentira e golfinoso Cê não me pega, não desafio Eu odeio, nem no desafio em top Que desafio em top, meu truta Mas você tá ligado que cê tá de marona No caso é drifting, cavalo de pau na terra Porque o drift é de Angola Então entenda por que eu sou aquele velho O cara que tá fundo E no final cê sabe que eu não vou pra trás Então meu truta não vem de corrida na luta Tem marola, te falou de Angola Pode falar, meu mano, que sai angolando Só que você tá correndo, eu tô andando Minha resistência é de Keniano Por isso mesmo, tô checo rimando Sou um torteiro lá da zona leste E tô estudando fazer um beat de trap Que nem Kanye West Kanye West pode ficar tranquilo Ele até falou da Nike nessa pinta Mas eu sou bem diferente Pode ficar bem suave, caminhando dia a dia Pode falar o que você quiser Só que aqui você não consome Ainda acho que cê tá o pior Desculpa, sua caminhada é só um drone Eita danado Palmas pra essa batalha Começamos como, certo? Quebradinha WM atacando Zulusão respondendo 30 segundos pra você que está assistindo a nossa transmissão Votar Hoje o jurado da noite são vocês de casa Fechou? Vocês têm o poder na mão Então votem com consciência Sem fanclubismo E o bagulho vai ficar louco, certo? Então, aí ó Próximo ao seu chat Vai aparecer uma telinha Onde você pode fazer a votação Fechou? Valendo! Terminou? Oi? Pouca pessoa votou É, galera, ó Poucas pessoas participando da votação Então quando eu falar valendo É que vai aparecer na sua tela Se não tiver aparecendo Dá um F5 Ou atualiza aí, tá ligado, mano? O seu browser, mano Por favor, mano Participe Tá ligado? Vamos que vamos Terminou? Começa a Zulus Nation Uou! Sozinho! Uou! 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 E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Certo, truta WM Você falou de queniano Mas, rapaz, eu acho que você não entende Não adianta vir falar Que você é tipo queniano Se tomou uma chinelada Olha essas orelhas de queniano Truta Fica tranquilo Não sou havaiano Tô com os planos Bem diferente Você sabe que eu tô com a caminhada E não volto de ré Mas pra aqueles que se acham demais Não tá em ter carro Só ando a pé Não é Kenner, meu parceiro Mas você sobe pro céu É, não é Kenner Nós é clássico O Kenner e Kel Por isso hoje Você não pega E eu nem preciso de ganja Eu me sinto que eu Só quero um refri de laranja E tá tranquilo Eu faço sem vacilo Sinceramente, hoje eu tô aqui Mas antes eu tava no trilho Por isso eu vou rimando Meu parceiro nessa porna E hoje eu separo Seu pescoço entre a plataforma Entre a plataforma Meu truta Mas pode ser Fica tranquilo Lucas, é cante Porque eu atendo o seu pedido Então você quer freestyle? Acho que você tá perdido McDonald's, McDonald's Para poucos envolvidos É pra poucos envolvidos Pode parar, moral Você não atende meu pedido Tá na caixa frontal Por isso mesmo eu corro Eu tô rimando na sessão Você tá na caixa frontal E eu posto uma foto de caixa Do seu caixão Pega o meu caixão Fica tranquilo pra você Mas você pode ligar no zap Que eu pego do seu cachê Mas eu acho que pra mim Você vai ficar ó suave Então no final de tudo Você sabe tranquilo Sem bater batalha Não Eu batei a nave Meu parceiro Nós já voaça Você não pega do meu cachê Então pega o cachaco É uma sua cachaça Tá tranquilo Eu vim com suas palavras E você não entende que rimando É uma sua sinopse e macabra No caso é sua minha sinopse e macabra Você não leva pro cachão Mas você tá ligado Que a rima não tá em casa Você sabe que eu rimo E taco Foda com essa brasa Mas no caso é só bebida Vendendo velório na caixa Eu tô tipo Obito Cacaxe me manda o rim Só cachaça no meu gole Então pinga em mim E aqui não tem roteira Rodbac no caminho Por isso eu vou rimando Um salve pros Ronaldinho Esse foi o segundo round certo Quebradinha Agora é o momento Que vocês vão participar Da votação E clicar no MC Que você achou Que teve melhor desempenho Valendo 30 segundos Vai aparecer aí na tela Participe familiar Do índio Da favela Pô mano Vários kits pesados Daqui a pouco Eu vou mostrar mais produtos Pra vocês mano E o bagulho tá como Daquela forma E ó Gabriel Sabe Ó o Gabriel T mano Acabou de se inscrever aí mano Tamo junto irmão Por dois meses já Você que tá com a gente Deus abençoe Gabriel Continue com a gente aí Certo mano É só o Zidmar Apesar ainda tendo que incender E nossa família só aumenta Obrigadão Bora Terceiro round Na casa Que começa Vários Sempre aí pais Você escolhe Isso deu certo Ainda as quatro Ou é só dois Então é isso Ok ok É assim ó Essa é a história Do anão que deschavava Anão deschavava Anão deschavava O anão já deschavou Será que vai acender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Anão já deschavou Tô esperando ele pilar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Soarem Olha meu parceiro Eu já tô tranquilo Alvi uns esquilo Por isso mesmo que eu tô chutando Você falou Que minha orelha é gigante Me chama de dobo Que eu escuto E eu tô voando Ó Eu já tô fazendo a levada Eu jogava GTA Não sei se vocês acreditam É que você ria E nós é a mesma fita Mas você fez o código da testa infinita É forte, mas eu vou levar pra sessão Olha meu irmão, agora tira o seu rim Lembra que eu falei sobre Naruto? Reparou que ele é careca Hoje você morre que nem um curirim Mas não é do Naruto, meu truto é do Dragon Ball E no caso você tá ligado é o papel Acho que sua história vai ser contada por um Frieza Que é dourado pra eu te mandar pro céu Vou falar do que você quiser Vai pausar do bitch o drop E você sabe que eu tô bem mais astuto Fala de Naruto, mas dá um abraço aqui No caso eu tô gigante tipo um povo que lembre Então, não sei se em quantos versos Ou se acabar a minha vez Mas o importante é que eu explico pra vocês Estarem com 25, mas nas épocas fui lá com 16 Fou com 16, tá tranquilo eu também Comecei a fazer a rima várias vezes Em 2013 eu tinha 15 anos Eu junto com 20, nós somos cheios de ciameiros Olha, eu já chego aqui nessa pegada Você falou de Dragon Ball, eu vou rimando Você tá ligado que eu rimo daqui até os States Sou Deus que nem Bill e Rico que nem Bill Gates Você é rico, é que não tem ninguém que já pode ficar tranquilo que eu Acho que você não entende esse bop Acho que você ficou muito morçado pela sua Apple Me desculpa, se parei com a Microsoft Pode falar do que você quiser Eu acho que eu tô mais Steve Jobs Sou careca, sou monstrão Então no caso não tem pra você ver WM copiando todos os versos Tô careca de saber Você tá careca de saber, suave Porque você não me acompanha Quando eu ri no WM, é flow No campo, é gol Na batalha, é show Não é eco, no jogo Você só é um gol E eu tô tranquilo na pegada É por isso mesmo eu vou rimando E até passo com um boné Hoje você perde e eu exalto a minha fé Por isso que eu vou rimando E você perde e fala Né? Vó fica tranquilo Já parou seu vacilo Você quiser, cê sabe o que eu vou contar Então no caso você não obterá a sua visão Por isso eu sou exódia repartida, obterar Então sou bem mais do que um obelisco Tô te matando aqui na cidade de São Paulo Só pra você entender que eu não sou M.Y. 12 Mas no caso de fazer um fritaliz, um usão doido, pô Então foca aqui no meu sorriso Que eu faço de improviso Por favor, tô precisando de aparelho Cê falou de o pior Drago o branco dos olhos azuis Hoje tá enfrentando o preto dos olhos vermelhos Você sabe que isso é verdade Cê falou sobre a carta Se liga que aqueça hipocrisia É porque cê me mandou até para o cemitério Mesmo se eu morrer no campo Vai continuar magia Vai continuar magia Mas desculpa que a minha verdade Você sabe que eu faço desejo Então no caso eu sou diferente Quanto mais velho, mais experiência Davões de olhos vermelhos e um mago negro Mas você nunca me entendia O meu deck tá bem suave Por isso que eu falo pra Jesus Cê pode falar do que cê quiser Só que cê nunca vai matar Porque o poder do preto tá nem de uma cruz Tá maluco papai Que torcedor daude pesado família 30 segundos, votação Galera de casa, chega com a gente Participe, mano Decidam quem passa pra próxima fase Certo? Parabéns aos dois MCs aí primeiramente Certo? Sudozão Certo por 51 votos de diferença Próxima fase Palavos pro WMA e família Desculpa, nigga, agora eu sei que não é hora Falar a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes só os vens, pera só ligação Chapada e bolada, soubendo que você é o bem